Vamos ler aqui o evangelho para a gente começar o nosso estudo, fazer a prece e começar o nosso estudo. A gente vai ler aqui no capítulo 27 do evangelho, item 4, é o capítulo intitulado Pedir e obtereis. Diz assim, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, diz, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não aceiteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, diz, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, vamos fazer a nossa prece. Levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, harmonizando os nossos corações. Jesus, Mestre e Amigo, em mais uma tarde, início da noite, nos reunimos para o estudo da doutrina espírita, hoje em torno da Revista Espírita. Solicitamos o teu amparo no entendimento da lição que hoje estudaremos, mas como sempre rogamos, solicitamos, que esses ensinamentos não fiquem apenas em palavras, que eles se transformem em atitudes, em condutas, no nosso dia a dia. Hoje, estudaremos sobre o que muitos de nós temos como trabalho dentro da Casa Espírita. Nós, espíritas, que frequentamos os Centros Espíritas. E essas orientações já vêm de muito tempo, 150 anos, e ainda temos dificuldade em fazer o que Kardec nos orientou para que pudéssemos ter resultados positivos e nos orientando na qualificação moral. E é por isso que precisamos de ti, Mestre Amigo, nessa sustentação e nesse amparo, nos relembrando sempre desses ensinamentos. Que seja através dos seus mensageiros amigos, nossos guias espirituais, protetores de cada um de nós, dos amigos espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita aqui na internet. Que possamos iniciar o estudo desta parte. Que assim seja. Então, vamos lá. A gente vai iniciar hoje o estudo da revista Espírita, assim, de 59, 1859, em torno da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é considerada como sendo o primeiro centro espírita que existiu. Kardec fala que existiam outros centros de estudos antes da codificação, mas é após a codificação, o lançamento do Livro dos Espíritos, que é criado a sociedade, então, por isso é considerada, né, o primeiro centro espírita criado. E a gente tem Kardec que coloca lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, né, o regulamento dessa sociedade, que a gente, talvez, até pincele alguma coisa. Então, tem todo um capítulo falando do regulamento da sociedade. E aqui na revista Espírita, ele vai falando por que foi criado, como foi criada, como deve ser conduzido, ali a escolha dos membros, por que não pode entrar todo mundo, né, enfim, na verdade, ele está até conversando com os detratores da doutrina, aqueles que ficam acusando sem conhecer, enfim, achando que a gente acredita em tudo que o Espírito diz, sem análise, né, então, ele vai falando do funcionamento, ao mesmo tempo, respondendo a essas questões, porque, provavelmente, lá naquela época, como a gente sabe, eles eram muito, né, muito mais atacados por conta aí do trabalho que eles faziam, né. Então, Kardec fala muito do recolhimento, da perseverança, da seriedade, né, para que a gente, para que eles obtivessem as respostas necessárias e conseguissem chegar numa conclusão de acordo com as respostas recebidas, né, que estivessem em acordo. Então, para isso, eles precisavam desse recolhimento, dessa seriedade e do interesse do lado moral, positivo, né, que não fosse como eram as mesas girantes, que, naquela época, era um meio de festividade, de contentamento, né, de diversão na sociedade parisiense. Então, a ele, para ele não se limitar àquilo ali, foi só para chamar a atenção dele. A partir de então, ele começa o trabalho muito mais para o campo científico, filosófico, moral, como ele mesmo descreve, né. E aí, justamente por isso, há essa seleção de membros e, consequentemente, dos espíritos que vão chegar ali, que serão, obviamente, diferentes daqueles que vão para as festas aí nos salões aí de paris. O texto é muito longo, mas ele, esse texto que a gente vai estudar é muito longo, porque acho que a Vera dividiu em duas aulas, mas, na verdade, ele é auto-explicativo, né, na minha opinião. Então, ele vai, assim, na verdade, reforçando, ele não cita apenas, precisa de recolhimento e seriedade. Ele cita, ele explica o porquê, mais para frente, ele relembra, então, isso é por conta da importância que a gente precisa ter nesses trabalhos. E aí, a gente tem que levar todo esse ensinamento, quando vocês forem ler, vocês vão ver o quanto isso tudo aqui é atual. Aí, cada um coloca no seu trabalho que tem na Casa Espírita. E vai ver o quanto isso aqui, todas essas orientações são atuais e vão continuar, lógico, sempre sendo, e a gente esquece, né, a gente chega no trabalho, no Centro Espírita em cima da hora, não faz um recolhimento, não faz uma prece, não estuda a lição programada, a gente lê na hora, né, enfim, a gente brinca muito, a gente desconfia do amigo, a gente ainda tem muita discórdia, infelizmente, Kardec vai falar disso aqui, né, o que que faz, ele até diz, se a sociedade, entre aspas, quebrar, falir, né, perder o rumo, é porque os seus membros é que foram, é que fizeram isso, né, porque por conta das condutas, dos pensamentos, desqualificaram o trabalho, atraindo espíritos, brincalhões, enfim, zombeteiros e, nas minhas palavras, bagunçando todo o trabalho, né, então ele coloca como responsabilidade nossa o sucesso do trabalho, e isso a gente tem que trazer para o nosso, pois é, tudo o contrário, né, Aline, e a gente infelizmente tem muito isso no centro espírita, né, a questão do ego, da vaidade, e aí a gente às vezes nem fala, mas o pensamento a Capiton, na hora que a gente tiver esse ímpeto, essa vontade, a gente tentar lembrar aqui dos ensinamentos, procurar reler, ler, reler, é a questão aqui da sociedade, qual era o trabalho de Kardec, se a gente realmente se coloca como espírita, a gente tem que tentar se esforçar, pelo menos, para seguir essas orientações que ele passa aqui para a gente, tá, a gente, vamos começar a ler, algumas coisas eu vou dar umas puladinhas assim, para a gente não perder muito tempo, então, diz assim, primeiro, falar que a sociedade, né, é o ano de criação da sociedade, foi, é, no dia 1º de abril de 1858, né, praticamente um ano após o lançamento do primeiro volume da codificação, né, e é aí que Kardec funda a sociedade, é, ele fazia reunião, esse tipo de reunião ele fazia na casa dele, mas, conforme foi aumentando, ele necessitou, propôs, né, uma outra, um outro local, porque, como ele mesmo descreve, a casa dele não tinha um salão, um, não era grande o suficiente, ou tinham as condições necessárias lá para o trabalho, né, exatamente, é, velho, exatamente, é, Nina Mil, não é aí, é uma lição antes que eu saiba, pelo menos no meu livro não começa assim, mas vamos ler aqui, é, não tem se eu ou você estamos confundindo, mas de qualquer forma, porque o boletim vem depois, tá, antes vem o texto mesmo, Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, pois é, Aline, oficialmente, tido como centro espírita, até Deolinda Morim coloca como sendo centro espírita, existiam outros centros, né, lá na época daquelas irmãs lá, de Wittsville, fizeram, criaram centros de investigação, mas como ainda não tinha a doutrina espírita, lá bonitinha, codificada, não se qualificou, não se caracterizou, exatamente, como centro espírita, eram centros de estudos, de investigação, a partir do lançamento do livro dos espíritos, configurando a doutrina espírita, esse é o primeiro centro, que foi, inclusive, como ele coloca aqui, autorizado lá pelo prefeito, tudo bonitinho, né, é um órgão oficial, então, ele é considerado como sendo o primeiro centro espírita, e aí, por isso que a gente falou, né, com todas essas orientações aqui, se a gente realmente seguisse Kardec bonitinho, os centros seriam tudo uma beleza, não haveria discórdia, coisa, enfim, a gente sabe disso, né, então, por isso, é a necessidade de levar esse conteúdo para as casas espíritas, né, a gente sabe que muitas vezes se estuda o evangelho, o livro dos espíritos, e se esquece o restante da codificação, e se esquece principalmente da revista espírita, onde a gente encontra tanta coisa importante que vem acrescentando ou clareando o que está lá na base, né, porque foi tudo em conjunto, né, pois é, então, assim, quando a gente tem esse contato, a gente tem que procurar sempre levar lá, né, de alguma forma citar esse, essas orientações, lembrar do livro dos médios, lá do regulamento, até no capítulo anterior, ele vem falando das reuniões, enfim, tem tudo ali, né, então, às vezes a gente começa a ler o livro dos médios, né, e não termina, aí nunca chega lá naquela parte, quando a gente tem, aí começa a pipocar aí um monte de livro de pessoas que a gente nem sabe se são qualificadas de como fazer o centro, como organizar, quando a gente já tem tudo lá de Cardenco, né, então começa aqui, é um discurso do encerramento do ano social de 1858, 1859, né, senhores, no momento em que se inspira o vosso ano social, permite-me vos apresentar um breve resumo da marcha dos trabalhos da sociedade, né, ele fala aqui da origem, ela se formou sem desígnio premeditado, sem projeto preconcebido, alguns espíritos se reuniam na casa dele, num pequeno grupo, e pouco a pouco, esses amigos pediram minha permissão para me apresentarem seus amigos, né, então, estava lá, e daqui a pouco pedia para, como era a casa do Allan Kardec, chamava as pessoas para, né, pedia permissão para ele, se podia levar os amigos, por quê? Porque era interessante o que estava acontecendo ali e outras pessoas tinham interesse também. Não havia, então, presidente, eram reuniões íntimas de oito a dez pessoas, como existem centenas delas em Paris e a Lourdes, mas era natural que na casa dele, ele tivesse a direção do que ali estava acontecendo, né, obviamente, então ele dirigia aquele trabalho ali, porque ele era o dono da casa, mas também em razão dos estudos especiais que ele havia feito, que davam a ele uma certa experiência da matéria, né, toda aquela pesquisa lá, com todo o material que ele tinha, e aí, fazendo ali, lançando ali o livro dos espíritos e por aí vai. acaba que ele se torna, né, o presidente lá da sociedade, por muitas vezes, ele coloca aqui que ele tentou não ser o presidente, porque ele se considerava tendo muito trabalho, excesso de trabalho, porque a reunião era uma vez, mas ele tinha toda aquela pesquisa que a gente sabe, né, então ele se sentia fatigado com o excesso de trabalho, e também ele se aborrecia com as querelas administrativas. Então, por várias vezes, ele externou o desejo de renunciar, mas aí, por conta das orientações dos mentores, ele continuou lá no exercício da presidência até o momento do seu desencarno. Então, continua aqui ele, o interesse que se tomava por essas reuniões era crescente, né, foi aumentando o número de pessoas, mesmo sendo, como ele coloca, né, questões sérias, porque ele vai falar mais adiante, ele está fazendo uma comparação com aquelas reuniões frívolas, né, que era mais para perguntar como ainda existe hoje, né, ah, eu vou casar, ah, eu vou conseguir um emprego, não, ali, ela tinha um outro propósito, né, de filosofia, de ciência, então, mesmo com essa seriedade, tinham muitas pessoas com esse interesse, então, isso foi crescendo. Então, conforme esse número de assistentes aumentava, um modesto salão da casa dele, né, muito pouco propício para uma assembleia, segundo ele, tornou-se insuficiente. Foi, então, que alguns dentre vós propuseram se procurassem um lugar mais cômodo e se cotizarem para subvencionar os gastos, não achando justo que eu os suportasse sozinho, como fizeram até aquele momento. mas, para se reunir regularmente, além de um certo número e no local estranho, era necessário conformar-se às prescrições legais, né, era necessário um regulamento e, consequentemente, um presidente como titular. Enfim, era necessário constituir uma sociedade, o que ocorreu com o consentimento da autoridade, cuja benevolência não nos faltou. era necessário também imprimir aos trabalhos uma direção metódica e uniforme e com os cientistas em me encarregar de continuar o que fazia em minha casa em nossas reuniões particulares, né. Então, se formou a sociedade, primeiro, com a autorização que ele coloca lá do prefeito, tem uma parte aí que ele cita, do prefeito e tal, tem todo lá o documento bonitinho, autorizando. a questão do regulamento que eles fazem, que está lá no livro dos médios, no capítulo 30, e a questão do presidente. E a gente vê que é o que acontece, né, a própria história do Leão Deni é muito parecida, né, uma reunião numa casa, enfim, até que cria o próprio espiritismo.net, né, Vera tem aí agora tudo bonitinho, regulamentado, enfim, é o bem típico próprio do Kardec, uma pessoa séria que está, se profunda um estudo sério. E ele sempre coloca aqui, direção metódica e uniforme para os trabalhos. Então, o que eles faziam na casa deles passaram a fazer nessa sociedade. Aí, ele vai colocando aqui os locais, não tem, não tem muita importância, né, os endereços, um dia, se acontece, no seu primeiro ano de funcionamento, elas eram realizadas às sextas-feiras, né, tem o endereço, depois de 1860, passou para uma outra, para um outro lugar, para um outro endereço, enfim, é, isso não tem muita importância. Continua ele, trouxe aqui para as minhas funções, deixa eu só abrir a minha tela aqui, trouxe para as minhas funções que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que era capaz. devotamento, palavra-chave, devotamento, é claro que, a gente não está dizendo aqui que a gente precisa ser igualzinho Kardec, ele tinha uma missão, né, ele tinha uma missão, a gente está aqui na expiação ainda e na aprovação, mas ele tinha uma missão, mas, se a gente quer ser feliz, se a gente quer melhorar, se a gente quer um planeta melhor, se a gente não quer ver tanto sofrimento como a gente está vendo, essa aqui é uma palavra-chave, devotamento, né, é não deixar de ir na casa espírita, na reunião que estão esperando por nós, os espíritos estão esperando por nós, porque está chovendo, porque eu estou com dor de barriga, sendo espírito que tem banheiro, né, e aquelas desculpas, né, que a gente cria e não dá a devida atenção, então, a gente tem que ficar atento a isso, então, ele coloca que ele está se empregando a esse trabalho com devotamento, todo o devotamento que ele era capaz, se esforça aqui para dar todo o caráter de gravidade às reuniões, sem o qual o prestígio de assembleia séria teria logo desaparecido, agora que minha tarefa terminou e que o impulso foi dado, devo-vos participar da resolução que tornei de renunciar, aqui ele vem falando como a gente já citou, que ele não queria a questão de ser lá o presidente, mas que acaba que ele vai falando os motivos aqui, o motivo da determinação dele está na multiplicidade dos trabalhos que ele tinha, que estava aumentando todos os dias, em função até dos relacionamentos que ele tinha em outros locais, as pessoas que mandavam correspondências, perguntando contando os casos como a gente tem estudado aqui na revista e aí ele responde, ele tinha muito, ele era uma peça central ali, ele tinha muitos a fazer, então ele não queria mais essa função, mas enfim, ele acabou continuando até o seu desencarno, né? Ele coloca que o presidente aqui teria que ter uma assiduidade que seria prejudicial no caso às ocupações que ele tinha das investigações, né? Mas por conta do que? Por conta das questões administrativas, né? Não por conta dos estudos, porque ele queria na verdade era ficar com esse trabalho, né? A finalidade dele era esse trabalho. E o que aborreceram é que as questões administrativas, mas ele foi levando. E aí todo esse parágrafo que eu não vou ler, ele está falando exatamente disso. Como a gente sabe que acabou que ele não renunciou, ele coloca que todos os presentes, os membros tinham capacidade, né? Para tal, enfim. Aí lá no outro parágrafo, começa assim, depois de um ano, a sociedade viu crescer rapidamente sua importância. O número de membros titulares triplicou em alguns meses. Tem algum lugar aí que eu não me lembro qual, que eu ouvi, que diz que eram 87, 87 agora achei, 87 sócios efetivos pagantes, né? E entre esses sócios tinham cientistas, literatos, artistas, médicos, engenheiros, advogados, magistrados, membros da nobreza, oficiais do exército e da marinha, funcionários civis, empresários, professores, artesãos. Então, assim, era um grande, era um, por que que ele fala isso? Não é para dizer, ah, eu, não, é porque se achava que o grupo aceitava tudo que vinha dos espíritos e não raciocinava. E não era assim, eram pessoas com conhecimento, né? Com cultura, enfim, cientistas que queriam investigar e lá estavam fazendo isso, né? E parece que também se chegava o número de visitantes ao ano de quase 1.500 pessoas. Aí a gente fala, nossa, mas hoje em dia, né, só no Leandrinha é 1.500 em média por dia. Mas, ele coloca aqui o porquê eram selecionadas as pessoas. Ali, naquela época, ainda se estava em investigação. Então, para se ter a presença dos espíritos superiores ou até dos espíritos ainda medianos e inferiores com a permissão dos superiores, mas com o motivo de estudo e esclarecimento, era necessário que se selecionasse as pessoas que ali estivessem, né? Porque se eu vou ali com um pensamento para brincadeira, de curiosidade, os espíritos não iriam se manifestar. Porque ele, aqui nessa época, já dizia aquilo que infelizmente muitos espíritos contestam, o que o Chico falou, né? Que o telefone toca de lá para cá. E ele fala isso aqui, os espíritos respondem se eles quiserem. Então, se eu chegar lá com uma curiosidade sem fim, sem um fim científico, filosófico, enfim, eles não vão se manifestar porque eu não mando neles, né? Então, ele já dizia isso aqui. A Vera colocou o que muitos centros possuem dificuldades, é verdade. Então, assim, depois de um ano viúcio crescer, enfim, tendes numerosos correspondentes nos dois continentes, imagina quanto trabalho eles não tinham, né? E os auditores ultrapassariam o limite do possível se não se pusesse o freio pela estita execução do regulamento, né? Então, tinha que seguir lá o regulamento bonitinho, senão ia virar uma bagunça. O zelo que se toma em solicitar admissão em vossas sessões testemunha o interesse que se tem por elas. Ou seja, o que a gente acabou de falar, esse zelo para admitir as pessoas nas sessões tinha que ver qual era a finalidade ali. Então, toda experimentação destinada a satisfazer a curiosidade estava fora. se todos não saem dela convencidos o que seria pedir o impossível, né? Bastasse ver a manifestação já estava convencido lá da realidade, isso não existe. Até porque, como ele coloca, tem gente que vê e não acredita. E tem gente que não vê e acredita. Então, por quê? Porque é tudo uma questão de raciocínio, né? De se pensar e de se raciocinar e de se observar os fatos. ele repete aqui várias vezes observação dos fatos. Se todos não saem delas convencidos, as pessoas sérias, aquelas que não vêm com uma intenção de difamação, levam da gravidade dos nossos trabalhos uma impressão que as dispõe a aprofundar essas questões. Então, mesmo que eles não estivessem sido convencidos vendo os fatos, como eles viam a seriedade do trabalho, eles saíam dali dispostos a aprofundar os estudos. De resto, não temos senão que aplaudir essas restrições que colocamos para admissão de ouvintes estranhos. Evitamos assim a massa de curiosos importunos. Ele provavelmente está... O que é importante, Neu? porque ele está justamente falando isso porque muita gente queria participar. Então, para não ficar uma coisa muito participa quem eu quero, ele está explicando como é feita essa seleção. Então, evitava assim uma massa de curiosos inoportunos que queriam prejudicar o trabalho. Se você quiser falar, Neubert, alguma coisa, leva seu bracinho aí. Ah, eu geralmente reclamo das pessoas que ficam muito sérias. Então, na verdade, não é sério de estar com a cara fechada, sem sorrir, sem nada. Eu me lembro uma vez, a Vera deve ter vários casos, mas eu me lembro uma vez o Altivo falando que estava lá no plano espiritual em trabalho e que ele de longe observa o Baltazar que a gente considera sério sorrindo, conversando, brincando. Dentro, obviamente, já da sua condição de moralidade e de evolução. Então, na verdade, essa seriedade era você não dar cortes ali no seu estudo como a gente faz. A gente está aqui estudando e, de repente, a gente faz uma brincadeirinha inadequada, geralmente. Então, assim, dar esses cortes a seriedade na continuidade do trabalho e não ficar debochando ou duvidando sem análise. É esse tipo de seriedade, não é o sério de cara fechada. É saber colocar em cada momento a postura adequada. Então, como deveria ser em tudo que a gente está se propondo para o conhecimento. Numa sala de aula, infelizmente, nem todo mundo dá a seriedade aos estudos ali necessários. Não estão brincando, jogando bolinha. A mesma coisa seria ali. Então, a seriedade que ele coloca aqui é da disciplina, da dedicação, da palavra que ele usou lá, do devotamento, do recolhimento. Isso é importantíssimo, recolhimento num trabalho que diz obsessão. Eu tenho que me recolher ali. A pessoa ficar brincando, falando, mesmo que seja coisas saudáveis, mas brincando, tua blusa é bonita. O trabalho fica complicado de ser realizado, porque você precisa de um recolhimento. Os espíritos estão esperando você ali para o trabalho. Então, não é exatamente o que a Vera colocou. Não é a seriedade de cara fechada, mas é o caráter que se dá o tipo de trabalho que está se realizando ali. Continuando aqui. deixa eu ver aqui onde eu falei. Então, essas restrições, coloca ele, aparecerão muito naturais para aqueles que conhecem o objetivo da instituição, como a gente estava falando. Quem não conhece vai achar que é uma coisa rígida, mas para quem conhece o objetivo da sociedade, essas restrições são naturais. E que sabem, antes de tudo, que somos uma sociedade de estudos e de pesquisas antes que uma arena de propaganda. Exatamente, Vera, ele fala essas três palavras aqui, devotamento, assiduidade, recolhimento, né, por um trabalho sério. Ele fala isso no livro dos médios várias vezes, várias vezes. São as palavras-chave que a gente tem que ter ali na geladeira, no mural aqui da mesa de estudo, enfim. Então, ele coloca aqui, somos uma sociedade de estudos e de pesquisas antes que uma arena de propaganda. Ou seja, a finalidade da sociedade não era propagar o espiritismo, era estudar, fazer pesquisa e a propagação seria uma consequência. Por essa razão, não admitimos em nossas fileiras aqueles que, não tendo as primeiras noções da ciência, nos fariam perder nosso tempo em demonstrações elementares renovadas incessantemente. Então, quem não sabia nada, ele não permitia ali porque ia atrapalhar o trabalho já que eles estavam no outro patamar. E aí, ele, lógico, esclarece a questão da propaganda e da ideia. Sem dúvida, todos nós desejamos a propagação das ideias que professamos porque as julgamos úteis. E cada um de nós nisso contribui com a sua parte, que é no nosso dia a dia. Não precisa estar lá na... Mas sabemos que convicção não se adquire senão por observações continuadas. A não ser que a gente já tenha tudo aquilo ali frasquinho, como às vezes a gente ouve alguém. Ah, quando eu li o livro do... Igual foi com Bizerra de Menezes, quando eu leio o livro dos Espíritos, o Evangelho, eu sabia tudo aquilo já? Parece que eu já tinha lido aquilo. Por quê? Porque tinha um conhecimento onde já tinha se preparado, já só estava relembrando, ou até mesmo na encarnação anterior teve nessa época aí, estudou junto aí, enfim. Mas quando na época era um fato novo, precisava ali do estudo continuado para poder obter essa convicção. E não seria por fatos isolados. Eu vou lá numa reunião e vi aquilo, pronto, já estou convicto de que é assim. Não é, não foi assim com Kardec. E ele fala isso várias vezes aqui nesse texto. As pessoas acham que os Espíritos ditam e a gente absorve e não analisa e acabou. E tudo o que eles dizem é correto. Não é, ele vai falar da questão dos Espíritos pseudo-sábios para a gente ter, tem que avaliar várias informações, analisar, estudar. Então, continuidades, observações continuadas e não por fatos isolados, sem sequência, sem raciocínio contra as quais a incredulidade sempre pode levantar objeções. Porque se você não avaliou tudo, né, ou várias, vai vir alguém que vai contestar e você não vai saber como responder, porque você não avaliou tudo, né. A Vera coloca aí, a necessidade de critérios na entrada de curso e de trabalhos na casa espírita não é rigidez pessoal, é regra dada por cadeia. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, né, fazer a comparação com os nossos dias aqui, né, quem vai fazer as exposições, o preparo que tem que se ter antes, né, as orientações, enfim. Exatamente. Bom, aí a gente dá o mandado aí no parágrafo, porque ele vem só explicando essa questão, né, das objeções, enfim. lá para baixo ele coloca o raciocínio, portanto, concluindo toda essa explicação que ele dá da necessidade dos estudos continuados, ele conclui que o espiritismo é uma sequência de observações racionais, o raciocínio, portanto, é um poderoso elemento de convicção, o raciocínio é um poderoso elemento de convicção, hoje, mais que nunca, quando as ideias positivas nos levam a saber o porquê e como de cada coisa. Espanta-se com a persistente incredulidade em matéria de espiritismo da parte de pessoas que viram ao passo que outras que nada viram são crentes firmes. isso a gente já falou, então ele vem falando aqui que tem gente que vê e não acredita, tem gente que não vê e acredita, mais uma vez colocando que a necessidade da continuidade e por isso que não permitia todo mundo entrar, porque entrar para ver isso não configurava que eles iam ficar convictos. Então, os que não viram mas compreendem e não compreendem senão por quê? Pelo raciocínio. O conjunto dos raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência ainda muito imperfeita, é verdade, e da qual nenhum de nós pretende ver atingir o apogeu, mas enfim é uma ciência em seu início e é na direção da pesquisa de tudo que pode ampliá-la e constituí-la que estão dirigidos nossos estudos. Mais para frente, a curiosidade tem um termo. Quando está satisfeita, procura um novo objeto de distração. Isso ainda explicando porque não entra todo mundo. Então, quem entra com o desejo de curiosidade apenas, vai ter um termo isso, porque quando essa curiosidade for satisfeita, ele vai procurar um outro objeto para se distrair. Agora, aquele que não se detém na superfície, que vê além do efeito material, encontra sempre alguma coisa para aprender. O raciocínio é para ele uma mina inesgotável, é sem limite. Nossa linha de conduta, aliás, poderia ser melhor traçada pelas admiráveis palavras do Espírito São Luís, que disse o seguinte, Zombou-se das mesas girantes, não se zombará jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Que a Lures se veja que em outro lugar se ouça que entre vós se compreenda e se ame. Então, aquilo que era para diversão, quando se passou a ter comunicações sérias falando da filosofia, da caridade, do conhecimento, isso tudo acaba. Essas palavras raciocínio de um só, por isso quisemos nos reunir em sociedade a fim de nos esclarecermos mutuamente pelo concurso recíproco de nossas ideias e de nossas observações. É o que a gente tenta fazer nos cursos. não ter muita gente porque ideias, vamos naquela época, hoje a gente já está com tudo bonitinho ali formado, mas naquela época eles ainda estavam nas pesquisas, era importante esse raciocínio em conjunto, essas trocas de ideia, o que um não viu, o outro viu, o que um percebeu, o outro não percebeu e por aí vai. E aí, colocando-se nesse terreno, assemelhamos-nos a todas as outras instituições científicas, que também tem um grupo avaliando, analisando e estudando. Bom, seguindo mais adiante, aí, isso aqui, o que ele vai falar nesse parágrafo é justamente explicando a necessidade do grupo. Mais adiante, ele coloca aqui, lá embaixo, teríamos talvez um maior concurso de curiosos que se sucederiam em nossas reuniões, sessões, como os personagens de um panorama móvel, mas esses curiosos que não poderiam levar uma convicção improvisada pela visão de um fenômeno inexplicável para eles, que o julgariam sem aprofundá-lo, seria antes um obstáculo ao trabalho do que que tem caráter científico. Então, ia meio que atrapalhar a continuidade das investigações. Eis por que, não querendo desviar de nosso caráter científico, afastamos quem não é atraído para nós por um objetivo sério. Então, só entrava ali quem tinha um objetivo sério. O espiritismo tem consequências tão graves e toca questões de uma tão grande importância da chave de tantos problemas nele, aurimos, enfim, um tão profundo ensinamento filosófico que, ao lado disso, uma mesa girante é uma verdadeira infantilidade. Então, isso já fica claro aí que só foi mesmo para chamar a atenção. E aí, ele vem novamente falando da questão do raciocínio, que é observar os fatos sem raciocínio é insuficiente para conduzir a uma convicção completa. E é de preferência aquele que se declarasse convencido por um fato que não compreenda que se poderia taxar de leviandade. Você se convence de alguma coisa mas não entendeu, não compreendeu. Então, isso é mais um motivo para os opositores lá chamarem de leviando os trabalhos que eles realizavam. Mas, lá embaixo, ele coloca crê poder fazê-lo manobrar a sua vontade impõe suas condições e não estará convencido diz, senão quando se cumpre de tal modo e não de tal outro. A questão de você querer que o espírito faça disso ou daquilo. Se ele não faz, aí pronto, aquilo ali não é verdadeiro. Não é assim. Ele imagina que se experimentam os espíritos igual a uma pilha elétrica, as pessoas curiosas, que não levam a sério. Não conhecendo nem a sua natureza, nem a sua maneira de ser, que não estudou. Por isso que aqueles iniciantes na ciência, eles não recebiam lá. porque começaram a negar, não conheciam, não conhecia, não sabia como é que isso acontecia, então já ia negando porque ele pedia para o espírito fazer um negócio e o espírito não fazia. Então, como o intuito dele não era sério, mas o motivo para eles, e aqui ele vem falando do que a gente falou da questão lá do Chico, que essas pessoas creem em poder impor a sua vontade aos espíritos e pensa que devem agir ao sinal dado pelo seu bom prazer de convencer-se. Então, e aí lá para baixo ele coloca uma coisa muito importante, para isso são necessárias a paciência, a perseverança e uma firme vontade para essa compreensão, para esses estudos, para esse entendimento. e para que os espíritos se manifestem como a gente deseja para o conhecimento. Paciência, perseverança e uma firme vontade sem a qual não se chega a nada. Quem quer realmente saber deve submeter-se às condições da coisa e não querer submeter a coisa às suas próprias condições. condições. Gente, isso aqui, para quem é orgulhoso, para quem tem um super ego, é complicado, né? Vou repetir, paciência, perseverança, firme vontade sem a qual não chega a nada. Quem quer realmente saber tem que se submeter às condições da coisa e não querer que a coisa se submeta às suas próprias condições. isso porque a sociedade não se presta à experimentação que seriam sem resultados porque sabe pela experiência que o espiritismo não mais que toda ciência não se aprende em algumas horas e com presteza. Mais uma vez ele vem falando da assiduidade, continuidade, perseverança, estudo contínuo. Lá no livro dos Espíritos dos Médiuns ele fala estudo sério e contínuo. Então, não é para hoje, é para o futuro. Então, tem que dar continuidade. Como ela é séria, não quer ter negócio senão com pessoas sérias que compreendem as obrigações que o semelhante estudo impõe quando se quer fazê-lo conscientemente. Aí a gente dá mais um pulinho mais lá para frente quando ele diz centramos nossas investigações sobre tudo aquilo que pode esclarecer nossa marcha, ligando-nos de preferência às comunicações inteligentes, fontes da filosofia espírita e cujo campo é sem limites, bem mais do que as manifestações puramente materiais que não têm senão o interesse do momento. Então, essas... A Vera botou de novo aí. Isso aí. Sério e contínuo. Condições básicas. Aí cada um de nós vai ver, né? O que a gente tem aí. A gente tem assiduidade no trabalho que a gente realiza na Casa Espírita? A gente é devotado? Tem paciência? Paciência, gente. Paciência. Perseverança? Boa vontade? Estudo sério e contínuo. A gente começa e para. Começa e para. Começa e para. Cada um pega o trabalho que é difícil. Nossa, Vera, como é difícil. Por quê? Porque a gente ainda tem uma coisa muito predominante em nós. Interesse pessoal. Que é aquele que te boicota, que impede o teu avanço, né? Interesse pessoal. Qualquer coisa a gente justifica. Então, tudo primeiro vem a gente. Ah, mas é porque eu preciso fazer isso, é porque eu preciso daquilo, é porque eu preciso. Sempre a gente vai ter uma desculpa e a gente acha que a nossa desculpa é extremamente correta, séria, né? Mas, na verdade, se a gente souber dividir o tempo bonitinho, a gente pode fazer tudo isso. Senão, Deus não te colocaria ali naquele caminho, né? Pois é, Nilberti, isso aí é o que a gente mais usa, né? O único dia que eu tenho para ficar para cuidar da minha casa, para arrumar meu armário. É o único dia que eu tenho para estar com a minha família. Beijos, Marta. Uma boa noite. Enfim. São muitas, né? Desculpas, infelizmente. Mas, ah, mas eu tenho que me divertir também? Não tem. mas saiba dividir o tempo, né? Saiba fazer tudo bonitinho. Então, vamos lá mais adiante, né? Então, é... Centramos nossas, né? Terminando aqui. Centramos nossas investigações sobre tudo aquilo que pode esclarecer a nossa marcha, ligando-nos, de preferência, às comunicações inteligentes, como a gente já falou, né? E aí, ele coloca a questão aqui. Dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam no modo de se receber as comunicações. Uma são as comunicações espontâneas e a outra são as provocadas pela evocação. Ele dá aqui uma opinião pessoal, obviamente, que ele prefere... Porque algumas pessoas defendem que deva-se esperar as comunicações espontâneas nesse trabalho aí na sociedade. que Kardec coloca como ausência de controle para constatar a identidade dos espíritos, esperando de sua boa vontade. Se está menos exposto a ser induzido em erro, segundo as pessoas que defendem essas comunicações espontâneas. Ele não é muito a favor disso. Ele prefere aquela da evocação de tal ou tal espírito. e aí ele vai explicando por quê. A incerteza da identidade não é a objeção séria, que é o que alegam os que querem evocação espontânea. Existem meios de constatá-la. Então, quando você evoca, eles acham, os outros achavam que quando você evocava, podia vir um outro espírito se passando por aquele que você evocou. Mas ele coloca que tem como você avaliar isso, a identidade do espírito. E tem um capítulo lá no livro dos médiuns explicando isso também. Então, essa constatação é o objeto de um estudo que se prende aos próprios princípios da ciência. O espírito que fala espontaneamente, se encerra, ou mais ordinariamente, em generalidade, dá o passo que as perguntas se traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Quanto a nós, não condenamos senão os sistemas exclusivos. Sabemos que se obtém coisas muito boas por um método ou por outro modo. Mas ele coloca que ele prefere o outro. Mas ele diz que sendo um estudo sério, se obtém, fazendo as investigações necessárias, se obtém coisas boas de ambos. E se damos a ele, esclarece por quê? E se damos a preferência ao segundo, que é a evocação, é porque a experiência nos ensinou que nas comunicações espontâneas, os espíritos enganadores não deixam de se ornamentar com nomes respeitáveis. Então, assim, não é o motivo, a pessoa alegava, não, mas se a gente deixa espontaneamente, aquele que se apresentou como Luiz é o Luiz. Não, também pode se apresentar como o outro. Então, não é o motivo. Ele percebeu na experiência dele que essas comunicações espontâneas, os espíritos enganadores não deixam de se ornamentar com nomes respeitáveis. Do que nas evocações, eles têm mesmo o campo mais livre, ao passo que pelas perguntas são dominados, dirigidos mais facilmente, sem contar que as perguntas são de uma utilidade incontestável nos estudos. ou seja, se eu escolhi evocar uma pessoa, um determinado espírito, eu já tenho um motivo por que eu quero evocar aquele espírito. É como aprendizado. É como a gente estudou ontem, no céu e inferno, você evoca um espírito para que ele, quando a sua experiência traga e você vê o que está acontecendo por conta das condutas que a gente realizou, o que pode acontecer. É um aprendizado. Então, as perguntas são de uma utilidade incontestável nos estudos. É a esse modo de investigações que devemos à multidão de observações que recolhemos a cada dia que nos fazem penetrar mais profundamente esses estranhos mistérios. No outro parágrafo, ele coloca as inumeráveis variedades de fatos e de caracteres que saíram desses estudos feitos com a calma profunda, a atenção sustentada e a prudente circunspeção de observadores sérios nos abriram os arcanos desse mundo tão novo para nós. A ordem e o método há no trabalho. Ordem e método. Kardec usa muito isso, o método para o trabalho. Tem lá no livro dos médios, quem tiver interesse em ver depois, como é que é a ordem. É como a gente vê hoje em dia na desobsessão, primeiro faz isso, isso, depois é aquilo, depois é... Numa reunião pública. Então, lá também tem a questão do método. A ordem e o método que colocaste em vossas pesquisas foram os elementos indispensáveis para o sucesso. para que você obtivesse sucesso ali nas pesquisas, as conclusões que a gente tem hoje, todas elas nos livros da codificação, foi porque se teve uma ordem e um método para fazer essa pesquisa. Sabês, com efeito, diz ele, pela experiência, que não basta chamar ao caso o espírito digital ou tal pessoa. E aqui, mais uma vez, ele coloca o que a gente já falou. Olha como ele é repetitivo para fixar o que é importante para a gente. Os espíritos não veem assim ao sabor do nosso capricho e não respondem a tudo aquilo que a fantasia nos leva a perguntar. É necessário com os seres do alentúmulo, circunspecção, saber ter uma linguagem apropriada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao grau da sua inteligência, à classe que eles ocupam. Estar com eles dominador ou submisso, segundo as circunstâncias, compadecente por aqueles que sofrem, humilde e respeitoso com os superiores. Nesse aqui, compadecente por aqueles que sofrem. A gente estudou ontem lá no céu inferno. Um criminoso arrependido. Ele foi buscar o grupo ali da sociedade porque ele viu ali pessoas sérias e de bom coração. Ele fala isso, o espírito fala isso, porque perguntava para ele, mas se tem outros, por que você escolheu justamente o nosso? Porque foi uma comunicação espontânea, não foi evocada. E aí perguntou, mas por que a gente? Aí ele fala, porque aqui eu vi gente do bem, querendo ajudar, gente séria, e eu sabia que aqui eu poderia ser socorrido. Gente, já pensou? Olha a nossa responsabilidade nas reuniões de desobsessão. Então, a gente tem que também ter essa postura que ele coloca aqui, compadecente por aqueles que sofrem, mas também ser humilde e respeitoso com os espíritos superiores que se manifestam. Firme com os maus. Firme, firmeza. A gente consegue essa firmeza como? Na questão moral. Eu vou ser firme com o mal quando eu me proponho a melhorar a minha condição moral. Não quer dizer que eu vou fazer tudo certinho, que eu já consiga fazer tudo certo, não, mas é o esforço que eu tenho fazendo para conseguir isso, o que eu estou fazendo para conseguir isso. É ter aquela força moral sobre o mal. Então, segundo Kardec, precisa ser firme com os maus e os obstinados, que não subjulgo, senão aqueles que os escutam com complacência. É necessário, enfim, saber formular e encadear metodicamente as perguntas para obter respostas mais explícitas. e aí a Vera coloca isso que estão morando em perfeitos mas já no esforço do bem, exatamente. A disciplina de um método com regras, ordens, passos, cansa os imperfeitos e que ainda não desejam mudar. Exatamente. Isso acontece quando eu vou lá para o centro e escrevo o plano espiritual e a resposta não é aquilo que eu queria ler. Trabalhe e confio, ore e trabalhe, e confie, né? Ah, mas não resolveu o meu problema, esse centro é fraco. A gente ouve muito isso, né? Ah, esse centro não é bom, vai lá naquele centro que... Oi, 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 gente, não sei o que que houve aqui, desconectou sozinho. Tem som agora? Ah, bom. Bom, eu não sei até onde vocês me ouviram, não é? De repente abriu sozinho novamente para o talco, sei lá o que que houve. Fui falar do centro fraco, né? Olha, talvez tenha sido um chamado de atenção dos meus guias aqui. Até coloquei lá no Facebook, eu tinha acabado de ler uma frase aqui de Kardec, tá lá, mas para o final, e aí eu fui lá que tem a mensagem de Allan Kardec. Quando eu cresci, aí, caramba, era a mesma, eu até botei lá quem quiser ver depois, era a mesma coisa, dizia a mesma coisa, dizia o quê? De como deveria ser o comportamento das pessoas dentro aí da sociedade e que se fossem boas iam atrair os bons espíritos, né? E se um dia a sociedade degringolasse, fosse para o... Enfim, era porque aquelas pessoas não estavam na boa sintonia, né? Estavam com pensamentos egoísticos, enfim, de orgulho e tal, e tal, e tal, e tal. Mesma coisa, né? Então esquece isso, foi uma chamada de atenção. Mas então, aí eu estava falando da questão aí de se ter essa disciplina aí com os espíritos e com cada um deles ter uma postura, né? firmeza com os maus. É, isso aí foi um adendo que eu coloquei. Porque a Vera tinha falado da questão dos imperfeitos. Somos imperfeitos, mas temos que estar na busca, né? E muitas vezes é um imperfeito que ainda não sabe o motivo de estar aqui, que é tudo para hoje, para amanhã, não tem, né? Aquela ansiedade de não confiar, de não aguardar, de não esperar, né? E acaba que tudo, tudo que ele vai fazer vai fracassar, né? Então a gente tem que perseverar apesar das dificuldades, né? E aí, continuando aqui, ah, já acabou, né? Certo. Então eu só vou terminar esse parágrafo, tá? Aí a gente continua na próxima, na parágrafo à crítica. Então, mais embaixo, ele coloca aqui que a maneira de conversar com os Espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato, conhecimento do terreno sobre o qual se caminha o Espiritismo prático. Sabiamente dirigido, essas evocações podem ensinar grandes coisas. Oferece um poderoso elemento de interesse, né? De conhecer o que que é, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, de moralidade, de convicção. Por quê? De interesse. Porque elas nos dão a conhecer o estado do mundo que espera todos nós e do qual se faz algumas vezes uma ideia tão bizarra. Então, a gente vai conhecer o que que é o plano espiritual. O que que nos espera de acordo com o quê? As nossas condutas. Que é a próxima, né? São três coisas aqui. Interesse, moralidade e convicção. Interesse é saber como é que é lá o futuro. A moralidade, por quê? Podemos aí ver por analogia a nossa sorte futura. Se eu recebo uma comunicação de alguém que matou, fez isso e aquilo, o que que está passando por ele? Aí eu pego várias pessoas que foram assassinas e faço uma... O que que tem em comum em todas elas? Ó, então se você for assassino também vai te acontecer, provavelmente vai te acontecer isso. Então, por analogia, a gente pode ver a nossa sorte futura. E a convicção. por que se encontra nessas conversações íntimas a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que não são mais do que as almas dos homens aqui desligados da matéria, né? estando formada em geral vossa opinião sobre o espiritismo não tem de necessidade de assentar vossas convicções sobre a prova material das manifestações físicas. Né? A partir do momento que eu tenho essa convicção, a partir desse estudo, dessa forma toda que Kardec colocou, que a Vera, né, separou ali, né, assiduidade, perseverança, assim, enfim, um estudo contínuo, né, a gente conclui essas três, interesse, moralidade, convicção, ver o porquê de cada um, e aí eu não preciso ver nada, eu não preciso ver espírito, né, eu não preciso ver espírito escrevendo através de alguém, que eu já vou me convencer pelo raciocínio disso tudo. Tá bom? Então, na semana que vem, a gente termina esse capítulo. Eu vou tentar dar uma resumida melhor pra dar tempo de fechar. Tá bom? A gente continua a partir do parágrafo A Crítica Demolidora. Tá, Nina? É isso, gente. Espero que possa ter sido aí esclarecedor, mas fixar, porque Kardec, ainda no restante desse capítulo, ele vai pontuar, vai repetir, vai, e aí a gente tem que entender isso como os nossos trabalhos, né, no nosso dia a dia. Tá bom? Alguém se propõe a fazer a prece de encerramento? Se quiser, pode levantar a mão. Não sei se alguém me avisou aqui, se alguém vai fazer a prece. caros amigos, como a amiga caiu, vamos fazer a prece, porque pode chegar logo o Leão Deni, né? Ah, ela voltou. botão, Dinha? Pois é. É porque eu tinha que fazer a prece. Muito bom estudo, é bom pra gente trazer pro nosso dia a dia, como a Dinha bem colocou, a gente ainda vive isso nas casas espíritas, e na vida da gente. A gente tem muita dificuldade de aceitar regras, disciplinas, de dizer, antigamente não precisava disso, mas agora precisa, mas antigamente também precisou disso. Né? Então, vamos fazer a nossa prece assim, dizendo, amigo Jesus, falando de querida, de Caibar, Chuta, o Alan Kardec, o Leão Deni, amigos queridos, nossos protetores particulares, nesse instante te agradecemos a todos a oportunidade desse trabalho, desse estudo, dessa reflexão, e principalmente a chance de reavaliarmos nossas posturas diante da vida. Que possa ser assim, com esse estímulo, com essa esperança, com essa renovação de ideias, com esse repensar de sentimentos, que mudemos nossas ações a cada instante, e que possamos agradecer esse reforço, essa força que vem do alto para todos nós, nos inspirando, nos incluindo, nos colocando juntos, nessa rede maior de amor, de estudo, de solidariedade, solidariedade, no bem. Que possa, então, cair sobre todos nós, nesse instante, as bênçãos do amor, da amizade, do esforço e da boa vontade. E que seja em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.